Agora as informações direto do País da Copa, onde é a cobraça de escanteio do Coritiba, a bola vem pra dentro da área e toca de cabeça! Doooool do Coritiba! Depois da cobraça de escanteio, o Pereira foi disputando a bola com o Fernando Pras, desviou, mandou no cantinho, o Pereira, camisa número 4, abre o placar, 1 para o Coritiba, 0 para o Vasco! Hernani, evitou ainda a saída pela linha lateral, vai tentar o lançamento pra dentro da área, saiu o Vanderlei, não conseguiu o toque! Goooool! O do Vasco! Vai empatar o jogo aos 8 minutos do segundo tempo! Hernani lançou, o goleiro Vanderlei não conseguiu afastar bem de soco, e aí a bola foi tocada de cabeça pro fundo do gol! Pro Vasco empatar, deixa tudo igual! 1 para o Vasco, 1 também pro Coritiba! De novo pra você, o Vanderlei não consegue afastar! E aí vem o toque do Thiago Martinelli, o camisa 44, o zagueiro Thiago Martinelli deixando tudo igual na ressacada! Hernani, trabalhando pela esquerda, fazendo o lançamento, olha o giro, invadiu a área! Mais um drible, perna direita! Golaço! Goooool! O do Vasco! Alain, camisa 35! Belíssimo gol! Lançamento do Hernani, posição legal! O Alain girou em cima da marcação, cortou com a perna esquerda, ajeitou com a direita e mandou cruzado! Pra virar o jogo pro Vasco! Agora dois pro Vasco da Gama! Um para o Coritiba! Belíssimo gol! Apelido, Geraldo! Geraldo! Ficamos assim combinados! Um golano de 18 anos de idade apenas, nascido em Luanda! Lá vem a cobrança pra dentro da área, o olhão afastou parcialmente, sobrou o Thiago Real, bateu! Gol! 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 O do Coritiba! 33 minutos no segundo tempo! Thiago Real deixa tudo igual! Dois pro Vasco! Dois também pro Coritiba! Lançamento O Fernando Pras não conseguiu afastar O Thiago Martini, ele tirou parcialmente E a bola foi parar nos pés ali do Thiago Real Que dominou E encheu o pé Foi igual de novo Essa bola aí Mais uma vez Tá a zaga do Vasco disputando com o atacante do Curitiba O Fernando tem que ficar no gol Ele sai da pequena área Pra tentar socar essa bola Ele não é grande, não é alto Parece que já desligaram A irrigação Acabou a água O cruzamento parou Desligado Levantamento Uma área que deve estar meio escorregadinha Agora a área Um toque pro Fernando Tá curtindo o meio de atacante Fernando cruzou Gol O do Vasco Fumagali Camisa 25 Na jogada de ponta esquerda Do zagueiro Fernando Consciente, olhou Fez um passe pro Fumagali Pegou bonito de primeira Cantinha na bola No canto direito Indefensável pro Vanderlei O Vasco da Gama Tá na frente de novo